Fala família Vascaína, vamos para as últimas do Gigante da Colina. O perfil em atenção, Vascaínos o contou que a Puma pode ser a nova marca de uniforme do Vasco em 2025. Parece que o Vasco não vai renovar com a capa, que é a marca atual, e já está conversando com outras empresas. O contrato da Puma com o Palmeiras acaba em dezembro, mas a Puma quer vestir mais times no Brasil. Ele já tem acordos com o Bahia e o Red Bull Bragantino, então o Vasco pode ser o próximo. O Vasco pode anunciar novos jogadores em breve. Hugo Moura do Atlético e Eric Ramirez do Bragantino estão a caminho, e agora o atacante Eric Pulga do Ceará também pode vir. Ele tem se destacado muito, fazendo gols e ajudando o time. Eric Ramirez é um meio campista de 23 anos, que jogava no Bahia e agora está no Bragantino. O Vasco acha que ele pode ser um bom reforço para o time, especialmente porque perdeu alguns jogadores importantes. O Atlético já aceitou a oferta do Vasco pelo Hugo Moura. Agora, eles só precisam decidir os detalhes do contrato. Parece que a negociação vai dar certo. E você torcedor, aprova essas três possíveis contratações para o Vasco? Diga nos comentários, e não se esqueça de deixar aquele like, se inscreva no canal, até mais.